Quando as minhas forças se acabaram E os meus amigos me deixaram E a solidão dominou E me fez chorar Lembrei que existe um grande Deus Que sempre peleja pelos filhos seus E jamais me deixará fracassar Por isso vou lutar Vou lutar com as armas que o Senhor me deu Vou vencer como ele assim também venceu Erro a cabeça e luto com a espada na mão Deus me ungeu para ser um grande campeão Se a tempestade de repente quiser me assustar Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar Pois ele tem esse poder na terra e no céu É o Senhor que faz promessas e sempre é fiel Eu vou lutar com o escudo da minha fé E estarei calçado com o Evangelho nos meus pés E na cabeça o capacete da salvação São essas armas que Deus colocou em minhas mãos Vou lutar com as armas que o Senhor me deu Vou lutar com as armas que o Senhor me deu Vou vencer como ele assim também venceu Erro a cabeça e luto com a espada na mão Deus me ungeu para ser um grande campeão Se a tempestade de repente quiser me assustar Jesus estende a mão e manda o vento se acalmar Pois ele tem esse poder na terra e no céu É o Senhor que faz promessas e sempre é fiel Eu vou lutar com o escudo da minha fé Estarei calçado com o Evangelho nos meus pés E na cabeça o capacete da salvação São essas armas que Deus colocou em minhas mãos São essas armas que Deus colocou em minhas mãos Eu vou lutar com o escudo da minha fé E estarei calçado com o Evangelho nos meus pés E na cabeça o capacete da salvação São essas armas que Deus colocou em minhas mãos Bem maior que eu possa imaginar É o poder que está neste lugar Abra a boca e comece a glorificar Porque Deus está neste lugar Deus está derramando poder Este templo vai estremecer Meu irmão, glorifique a Deus Que sua graça vai lhe envolver Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória Glória, glória A glória só é a Deus que enche o crente de poder Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória A glória só é a Deus que enche o crente de poder Deus aqui hoje Deus aqui hoje vai lhe restaurar Este templo vai estremecer Este templo vai estremecer Este templo vai estremecer Meu irmão, glorifique a Deus Que sua graça vai lhe envolver Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória A glória só é a Deus que enche o crente de poder Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória A glória só é a Deus que enche o crente de poder Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória A glória só é a Deus que enche o crente de poder Glória, glória A glória só é a Deus que manda a bênção pra você Glória, glória A glória só, mas Deus enche o grande de poder De poder De poder O Senhor está contigo Ele vence o inimigo Ele é o grande eu sou Seu poder não vê fronteiras Cairão todas barreiras Tu és mais que vencedor Olha para o céu Pensa em Deus e começa a aclamar No momento certo, socorro virá Deus vai te ajudar Deus está contigo nesta prova, irmão Não importa o tamanho da provação Deus jamais esquece o filho que ia ser Ele honra a fé daquele que no seu nome creu Se o inferno contra ti se levantar Deus envia seu exército pra guerrear Deus está contigo nesta luta, irmão E nunca vai te abandonar Olha para o céu Olha para o céu, pensa em Deus e começa a aclamar Deus está contigo nesta luta, irmão No momento certo, socorro virá Deus vai te ajudar Deus está contigo nesta prova, irmão Não importa o tamanho da provação Deus jamais esquece o filho que ia ser Ele honra a fé daquele que no seu nome creu Se o inferno contra ti se levantar Deus envia seu exército pra guerrear Deus está contigo nesta luta, irmão E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar Deus está contigo nesta prova, irmão Deus está contigo nesta prova, irmão Não importa o tamanho da provação Deus jamais esquece o filho que ia ser Ele honra a fé daquele que no seu nome creu Se o inferno contra ti se levantar Deus envia seu exército pra guerrear Deus está contigo nesta luta, irmão E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir Deter o todo poderoso O dono do poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder No céu, na terra e no mar Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir Deter o todo poderoso O dono do poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder No céu, na terra e no mar O fogo não te queima Se ele não mandar O mar não te afoga Se ele não deixar O diabo não te afronta Se Jesus não quiser O inimigo se aproximando O fogo do céu Deus vai mandando Ele foge depressa Se puder Ninguém, 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 ninguém vai conseguir Deter o todo poderoso O dono do poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder No céu, na terra e no mar Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir Deter o todo poderoso O dono do poder O dono do poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder No céu, no céu, na terra e no mar Se a luta está tão grande Não sabes o que fazer Clama o sangue poderoso E Cristo vem te socorrer Com a sua forte mão Ele te levanta do chão E te coloca pra cima Diz, meu céu, não desanima Estás livre da tentação Ninguém, 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 ninguém vai conseguir Deter o todo poderoso O dono do poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder no céu, na terra e no mar Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir defender O Todo-Poderoso, o Dono do Poder Ninguém, ninguém, ninguém vai conseguir parar Aquele que tem poder no céu, na terra e no mar Aquele que tem poder no céu, na terra e no mar Aquele que tem poder no céu, na terra e no mar Em linda visão, um dia eu vi O céu bem aberto e a glória dali O rio da vida, os muros de cristal As ruas são de ouro, não há nada igual A mesa estava posta e já preparada Para a grande ceia, a hora era chegada Eu vi as moradas que esperam os crentes E as lindas coroas Pra quem for temente Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Ali Ali Eu vi Eu vi Hão E brancos E brancos vestidos E brancos vestidos E brancos vestidos Sentado em seu trono Em glória e luz Eu vi 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 das coroas pra quem for temente eu vi eu vi a nova Jerusalém ali não havia sol porque a luz do Cordeiro de Deus iluminava toda a cidade eu vi, eu vi a mesa estava posta já preparada para a grande ceia a hora era chegada eu vi as moradas que esperam os crentes e as lindas coroas pra quem for temente eu vi eu vi eu vi ali ali eu vi eu vi eu vi eu vi ali eu vi eu vi eu vi eu vi Amém. Se você está em frente, o mar vermelho, E não tem mais forças para prosseguir, Olhe para cima, detenha confiança, Deus pode fazer o mar se abrir. Clame por ele, que o mar na sua frente se abrirá, E bem seguro você vai passar, E do outro lado irá cantar. Clame por ele, que ele vai fazer o mar se abrir, E muito você vai se alegrar, E você voltará a sorrir. Clame por ele, que ele vai fazer o mar se abrir, E você voltará a sorrir. Não importa o tamanho deste mar A vitória é sua, então não há por que parar Não há motivos pra desanimar Clame por ele e o mar na sua frente se abrirá E bem seguro você vai passar E do outro lado irá cantar Clame por ele e ele vai fazer o mar se abrir E muito você vai se alegrar E você voltará a sorrir Clame por ele e o mar na sua frente se abrirá E bem seguro você vai passar E do outro lado irá cantar Clame por ele e ele vai fazer o mar se abrir E muito você vai se alegrar E você voltará a sorrir E você voltará a sorrir E você voltará a sorrir Meu Deus, Teu poder é infinito O Teu nome é bendito O Teu amor é sem igual Em Ti, minha alma descansa E eu encontro bonança Em meio ao temporal Meu Deus, nunca me desampare Mas sim me prepare Para lutas enfrentar Pois Tu está ao meu lado Por Ti serei guardado Serei guardado E por mim, Senhor Tu irás pelejar Tu irás pelejar Oh meu Deus, minha cruz é pesado Longa é a jornada Longa é a jornada Pois Tu está ao meu lado Por Ti serei guardado Serei guardado E por mim, Senhor Tu irás pelejar Tu irás pelejar Tu irás pelejar Tu irás pelejar Minha glória Minha glória Minha glória eu deixei O meu reino abandonei Descei Descei ao mundo Desce ao mundo como um homem E por mim, Senhor O meu reino abandonei O meu reino abandonei Domino a morte Domino a morte Sou dono da vida Eu sou o alfa e o ômega O princípio é fim Quem tem sede vem a mim Eu sou a fonte de água viva Também sou Deus Também sou Deus Que encarnado Ao mundo se entregou E tudo isso foi por amor Vou falar o meu nome Sou Jesus Salvador Eu sou Jesus Que ao morto faço O que está caído Faço levantar Domino a morte Sou dono da vida Eu sou o alfa e o ômega O princípio é fim Quem tem sede vem a mim Eu sou a fonte de água viva Também sou Deus Que encarnado Ao mundo se entregou E tudo isso foi por amor Vou falar o meu nome Sou Jesus Salvador Eu sou Jesus Que ao morto faço Ressuscitar Ressuscitar O que está caído Faço levantar Domino a morte Sou dono da vida Eu sou o alfa e o ômega O princípio é fim Quem tem sede vem a mim Eu sou a fonte de água viva Também sou Deus Também sou Deus Que encarnado Ao mundo se entregou E tudo isso foi por amor Vou falar o meu nome Sou Jesus Salvador Eu sou Jesus O Salvador O Salvador O Salvador Tu és santo 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 Só Tu Só Tu És santo Senhor Pai Eu vim Te adorar Apresentar Meu corpo a Ti Como o locausto vivo Tu és Tão bom e compassivo Tu és Meu limitivo Recebe O meu Tu és santo 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 Grandioso És Tu Maravilhoso E grande Rei Tu és Santo 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 Pai E Criador Teu nome é Santo Santo Teu nome Quero engrandecer Para sempre Para sempre Tu és Socorro Socorro Bem presente Tu és Onipotente Potente Potente Recebe a minha Adoração Tu Tu és Santo 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 Grandioso És Tu Maravilhoso E grande Rei Tu és Santo 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 Pai E Criador Teu nome Te Exaltarei 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 Amém Oh minha Bíblia, minha amiga e confidente Eu sinto Jesus presente quando a abro para ler Tuas palavras repletas de alegria São novas a cada dia e sustentam meu viver Quando me encontro em angústia e sofrimento Tu escutas meu lamento, me confortas o coração E na hora da alegria, e na hora do sorriso Tu estás junto comigo em perfeita comunhão Bíblia sagrada Por Deus montada, amiga fiel Para mim és preciosa, tua mensagem poderosa E me guias para o céu Quando enfrento a luta e o perigo Tu estás junto comigo pra lutar e pra vencer Quando me sinto solitária e vazia Tu és minha companhia e preenches o meu ser Na noite escura, tu és lâmpada e farol Mais brilhante que o sol Mais brilhante que o sol Para as trevas dissipa E quando enfim, na viagem para o céu Querida amiga fiel Os meus passos vais guiar Bíblia sagrada Por Deus montada, amiga fiel Para mim és preciosa Para mim és preciosa Tua mensagem poderosa E me guias para o céu Bíblia sagrada Amiga fiel Amiga fiel Amiga fiel Amiga fiel Obrigado.